Música E aí, fala galera do Youtube, tudo beleza? Quem fala é o Croft, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje trago pra vocês aqui um vídeo diferente aqui no canal E basicamente eu quero transformar isso aqui numa série, sim Se vocês apoiarem bastante, nós vamos estar trazendo esse mapa aqui, basicamente que é uma série, né? E no caso vocês já estão vendo aqui o que é, né? Basicamente é sobrevivendo em cima de um bloco, né? Então, hoje nós vamos começar isso aqui, né? Eu espero que vocês gostem, né? Porque a gente vai transformar isso aqui numa série, beleza? Então é isso, já vai deixando seu like, compartilha, beleza? E é isso galera, bora começar aqui o vídeo, galera Bom, pelo que eu sei, ué, não estou conseguindo quebrar bloco? Ué, ah, bom, ué Bom, pelo que eu estou vendo, a gente tem que quebrar os blocos mesmo, né? Ah, já vai... Tá, a gente tem que pegar, vai pegando bloco, vai pegando bloco E vai construindo a nossa ilha, né galera? E é basicamente o que nós vamos fazer Quem sabe a gente não faz a Croftlandia, né mano? E aqui já vem um baú Cinco pãozinho Bora abrir isso aqui, mano, bora tirar Bora, 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 bora Aí, o bom é que ele não dropa lá no chão, né galera? Ele dropa aqui na nossa mãozinha Minha mãozinha, minha mãozinha Ah, depois passar por 10 fases Beleza, então nós vamos Tentar pegar aqui as nossas... Tentar continuar nossas vases Tentar completar aqui as fases, né mano? É, beleza Aqui o mapa foi criado pelo Toran, Taisis TR, coisa assim É, e primeiro a gente Vamos desbloquear aqui Ahn, a gente precisa fazer um bosque Eu não sei, coisa assim É, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer Mas, aí ó Visita meu... Tá bom, beleza Vou visitar teu canal, Toran Aí ó Já... Ô moleque Já viu uma cogovaca, velho? Se essa bicha não for burro bastante pra cair lá embaixo Eu fico feliz Tá, e se eu não me engano é aqui que quebra, né? Exato Aí ó Vamos continuar quebrando aqui, velho Vamos ver o que aparece mais pra nós Vê o muda de carvalho Se tu cair, vaca Não cai Pelo amor de Deus Deixa eu abrir mais pra cá, velho Vai acabar caindo E aí eu perdi cogumelo Tá, agora sai daí do meio, vaca Que agora eu preciso pegar esse baú Galera, eu vou chamar ela... Eita, pega Hum... Temos outra vaca aqui, velho Ferrou, mano Tá vindo muita vaca, velho Não deu nem tempo de renomear a vaca ali, velho Hum... Mais mudas Cara, vai acabar derrubando ela Velho, eu não sei jogar esse jogo, tá? Eu tô começando aqui basicamente do zero Eu nunca cheguei a ver um vídeo de alguém Jogando num... Num game estilo esse aqui que nós tá jogando, né mano? Então eu não posso falar muita coisa Não posso falar que eu sou profissional Mas de alguma coisa eu não sei Tá Beleza, vamos colocar isso aqui aqui Ah não, isso aqui é importante, né? Será que se a gente segurar alguma coisa? Não Hum... Tá, a gente pode fazer aqui o trigo Trigon Beleza Aí, ó Eu tenho que fazer alguma coisa, galera Eu não posso deixar essas vacas cair Mas nem que a vaca tussa, velho Nem que a vaca tussa, mano Essas vacas aqui são o futuro da humanidade, cara Já caiu uma fora, eu acho Então elas são o futuro da humanidade e do croft, velho Se elas não ficam... Se você cair Eu não vou poder fazer nada Porque, né? Já vai ter caído mesmo Então deixa eu pegar... Vamos expandindo aqui, galera Vamos expandindo um pouquinho, cara A gente sempre começa por debaixo, né? Sempre começamos por debaixo Não começamos de cima Não, 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 não O duro é que essas vacas ficam ameaçando cair, velho Ficam ameaçando cair Não vai cair, velho Eu posso até fazer um cercado, galera Não sei se eu vou fazer um cercado Velho, se essas vacas caem Eu vou ficar muito bravo Muito bravo Tudo bem que os animais têm senso, né, mano? Tem animal que tem senso e sabe Como não cair, né? Mas tem animal que não sabe Aí veio o Clayton pra nós Deixa eu tirar isso aqui Sai Deixa eu pegar mais uma terrinha Ah, mano, vem madeira Não, 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 não Não cai, filha Não cai Se tu cair, velho Não é pra cair, mano Vamos Venha Vamos Cai, não Beleza Eu vou tentar fazer, galera Um cercadinho aqui pra elas Pra elas não caírem, tá ok? É... Eu vou ter que fazer uma crafting table, velho Vou transformar primeiramente tudo em madeira Sai, velho Aí, beleza Agora eu vou transformar isso aqui Tá, a minha preocupação é elas caírem por enquanto Tá? Por enquanto é essa a minha preocupação Eu não quero que elas caiam São o futuro da humanidade Não, 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 não Não, sua vaca Sua vaca, velho Não era pra ter empurrado outra vaca, velho Ah, velho Perdi cogumelo Por culpa sua, sua vaca Sua vaca Vem Acontece, acontece O animal não sabe, né? O animal não sabe, né? Deixa eu pegar dessa madeira aqui Que tá mais em contra O animal não sabe, né, gente? Então Tudo bem que é um jogo Mas o animal não sabe A carne é fraca A carne é muito fraca Nossa, quase que eu caio, velho Eu não sei o que acontecer se eu cair, velho Se eu vou perder meus itens ou não Eu espero que não Porque eu nunca joguei, como eu falei Não sou nenhum profissional nisso aqui Nunca nem vi Alguém fazer algum vídeo Desse conteúdo Tipo, eu já vi várias pessoas Trazendo séries e tudo mais Só que eu nunca cheguei a assistir Um sequer vídeo, pessoal Então Não faço a menor ideia Do que a gente tem que fazer Não sei como começar Não sei Eu sou o mais leigo nisso aqui Isso eu tenho certeza Mas, cara Beleza, ó Deixa eu expandir mais um pouquinho Calma aí Mano Só o que não pode vir ali É mais outra vaca Com essa aqui liberada Porque ela vai acabar derrubando A outra Eu não tô afim de perder várias vacas Né? Já basta perder uma Quer dizer, duas, eu acho É, duas Ou três, sei lá Eu não sei quantas vieram já Então Perder mais vacas do que isso, cara A gente sempre começa Perdendo, né Vai pra lá Vaca Boa Prendemos a vaca Com chamada de Clotilde É um nome bem clássico aí Dos quadrinhos Só que não Então vamos pegar aqui madeira, velho Vamos ver o que mais Que vem pra nós, cara Eu só espero que se vier mob Que não caia, velho Eu vou até colocar esses Gloco mais pra cá, velho Bora, 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 bora Não sei porque eu fiz aquele baú, mas Tenho certeza que ele vai servir de alguma coisa no futuro Então vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar Eu preciso de terra, 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 terra Tá, vamos plantar alguma coisa, pessoal Plantar faz bem pra saúde Faz bem pro nosso planeta Não, aí não Aqui Pode pular Pode pular Agora vamos aqui, cara Continuar A nossa busca por algumas Por alguns recursos, né, mano Não sei se vai vir pedra, pessoal Não sei como é que funciona Até agora não chegou Não apareceu pedra pra mim Então não sei, cara Como é que vai funcionar Mas eu vou ficar aqui E Clayton parece que é uma coisa que não vai faltar, né Inclusive é uma coisa que eu não vou usar Mas que não vai faltar, né Madeira Tá vindo bastante madeira Isso é importante Ou é outro Ou é um porco, velho Será que porco dá pra maçã? Não, não dá Tá Eu tenho que fazer agora Uma portinha ali, né Porque senão os bichos vão ficar Vai ficar querendo sair Vai ficar querendo cair Vai ficar vindo um mob novo Eu não tô afim de ficar quebrando negócio Pra trazer um mob novo pra lá dentro, né Não, 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 não Nossa, velho O meu medo Por cair de lá de dentro, velho Lá de dentro Aê Cadê você, porquinho Calma Vamos com calma Não vai querer cair daí Não vai querer cair daí Vamos Vamos que vamos, porco Porque essa é a vida Você tem que ir lá pra dentro Lá tá Clotilde Vou te chamar de Midas Que nem um Jazz Ghost Agora entra aí dentro E faça o favor de nunca mais sair Obrigado Acho que era aqui, né, mano Que tava nascendo Era aqui? Cara, eu perdi o ponto Eu não sei mais onde tá nascendo Ah, era aqui Que susto Eu tenho que colocar uma placa depois, velho Tá começando a noitecer Eu espero que não nasça mob Porque eu não tô nem um pouco afim de Ter que derrotar mob, né Ter que ficar spawnando mob, né Até porque não tem Não tem luz aqui, pessoal Não tem pedra Não tem uma maneira da gente criar, sei lá Uma tocha, né, mano Da gente criar carvão vegetal Pra poder fazer luz Não tem, cara Não tem nada aqui ainda Ui Ah, mais mudas Tá Eu só espero, cara Eu só espero mesmo Que não aconteça nada, velho Porque eu não tô nem um pouco afim De enfrentar É Zumbi Que nem eu falei pra vocês, cara Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos pegar mais uns blocos Caramba Vem até madeira de outro lugar lá, velho Chinatown Só que não Tá Vamos expandir um pouquinho mais aqui Depois nós vamos fazer uma plantação Bem boa aqui De Plantação Vamos fazer aqui uma Boa Construção Com madeira Quer dizer Um lugar pra gente colocar essas madeiras, né, mano Tá Ficou de noite aqui, cara Não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço mesmo Vamos pegar aqui mais Esses blocos aqui, mano Só vai vir madeira e terra E Clayton Parece que é a única coisa que vem, cara Só vai vir madeira, mano Madeira eu não tô precisando mais, não Opa Viu? Outra Corotilde aqui, velho Outra Corotilde Vamos Vamos pra dentro Venha Venha, vamos Venha Calma, calma, calma Tampa Tá Eu tenho que aumentar esse cercado, pessoal Porque Essas vargas Vai ter uma hora que vai chegar Ah, pra piorar Começa a chover Ou pra melhorar, né Então, galera É o seguinte É Ah, velho Eu tô errando toda hora, velho É onde? Aqui? É aqui, né? Não, eu tô errando, cara É aqui? Eu tô errando, cara Meus companheiros Ah, bom Voltou Achei Então, pessoal Tenho que abrir ali Porque vai chegar uma hora Que vai vir tanto mob Que não vai ter onde abrigar Isso é Isso é Não é Isso é óbvio Vocês sabem disso, né É Vai chegar uma hora Que vai encher de mob ali E não vai ter como Conter mais Tipo, vai ser muito mob Pra Pra abrigar Eu quero fazer uma plantação De De porco de vaca Também, né De galinha Também Se for necessário Vou pegar aqui Mais terra Ah, deixa o Cleiton aí, cara Tô até cansado de pegar Cleiton Então, eu vou expandir um pouquinho Aqui pro lado Eu vou expandir aqui Um pouquinho pro lado, né Porque É necessário E faz bem pra saúde Deixa eu deixar essas madeiras Aqui no baú, cara Esses itens que eu não vou usar Deixa eu deixar aqui já no baú Depois eu pego Vamos Vamos deixar eu inventar o limpo Deixar só a comida aqui Que é importante Ah Isso aqui Isso aqui Isso aqui E galera Bora aqui ficar mais um pouquinho, mano Pra ver o que acontece Bora ficar mais um pouquinho Cara, até agora não veio pedra Espero que se houver um próximo episódio, né Com certeza vai ver É Que venha pedra Porque, cara O negócio tá precário aqui, véi Até agora não veio pedra Só vem isso, cara Só vem Terra Madeira E Cleiton E alguns mobis de vez e nunca Tudo que vem E um baú De vez e nunca Cara, é tudo que vem, cara Não tem o que falar, véi Só vem isso Tô ficando chateado já, véi Parece que o jogo não gosta de mim, cara Eu não sei se eu tô sendo burro O que que tá acontecendo Se tem que ir em outra ilha Que por acaso não tô vendo, mas Eu, 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 eu Pra eu não perder de qual bloco que tá nascendo essas coisas, cara Esse aqui é o bloco da fonte, véi Bloco da fonte Bloquinho da fonte, véi Ah, mano, não vem, véi Pedra nenhuma, mano Tô ficando irritado já, véi Não vem nada Nada, véi Eu vou ter que ficar quebrando Opa Opa Outra cogovaca, véi E essa aqui não pode cair Deixa eu pegar aqui esses negócios Vamos construir aqui mais Cercado, véi Vamos construir mais cercado Porque eu não tô afim de perder outra vaca Ô, meu Deus do céu Volta pra cá, cogovaca Vem, vem Cuidado Não vai cair Calma Relaxa Não vai cair Não vai cair Porque eu vou ficar bravo E aí eu, eu bravo Sou um perigo, entendeu Então você não pode deixar o bravo Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, galera Que isso aqui é importante, cara Cê tá doida? Cara Ela usou o extinto animal dela ali Pra poder entrar lá dentro, cara Ela conseguiu Fazer uma coisa que eu pedi pra ela não fazer Mas ao mesmo tempo eu não pedi Quer dizer, eu não Eu gostei que ela fez isso Poupou muito esforço Muito esforço Poupou Pra caramba Isso aí não é Isso aí é inegável Inegável, tá ok? Isso aí é inegável Então eu agradeço a Sacogo Vaca Por compreender a minha situação É, no momento, né Então, galera Eu acho que é mais ou menos Essa aqui é a série nova, né Esse aqui é o vídeo Lógico, eu não vou abandonar as outras séries Como Herói Survival Que eu tô fazendo, inclusive Sabadão É, teve live aí dela, né, mano É, eu não vou abandonar essas séries Pelo menos não tão cedo, tá, pessoal Outro cerdo Outro cerdo Cerdo pra quem não sabe É porco em espanhol Cara, acabou Deixa eu ver se eu consigo fazer mais Negócio Tem que fazer várias Negócio Um desse aqui A gente vem aqui, ó Fazer a plantação de porco, véio Prantação de porco Um aqui, calma Aqui, ó É só a gente vir aqui na calma Eita, mano Meu controle descarregou, véio Tá, vamos terminar no celular, então, pessoal Só vem aqui na maior paz Pega aqui a portinha Coloca aqui Vocês verem, galera Que eu não sei nem jogar, mas De celular É Nem de setinha Nem sem a setinha, cara Eu não sei mais Ai, ô cerdo Pelo amor de Deus Não vai cair, não Vamos pra lá, vamos Vamos pra lá Vamos, vamos que vamos Tá chovendo Não tô afim de ter que Ah, não Não acredito que eu bati no cerdo Não, 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 não Eu não tenho uma cenoura, não, cara Eu não tenho nada pra dar pra esse cerdo Não tenho, cara Calma, relaxa, relaxa, relaxa Não vai cair, não, não, não Quase que eu caio, velho Por isso que eu não gosto de jogar no celular, galera Porque o meu celular Tem um touchpad horrível Por isso que eu jogo no controle Aí, ó, ele tá querendo ir pra lá, véio Abre essa porta Entra lá dentro Ah, vai você pro inferno também, vai Então é isso, galera Falou, fui e tchau 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 Tchau